O que vem é que a gente está preparado para conseguir fazer bons jogos e conseguir a vitória. Nós estamos preparados para pegar e fazer um bom jogo, se Deus quiser uma boa vitória. A gente tem que tentar ser campeão da série D e dar esse título para esse torcedor. Você está bem, Fabinho? Eu senti uma perna. Foi só uma câimbra que deu na hora lá, mas já estou bem para a final. Foi difícil, não é, Marinho? Muito difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo, que era classificar para essa grande final. É uma alegria mesmo, né? É um momento único no futebol. A gente sabe que ficamos na história no Piauí. Sempre falam, estamos fazendo história, estamos fazendo história com vírgula. A gente quer fazer história com ponto final, que é conquistando o time do brasileiro. A gente já treina pênaltis há bastante tempo e como também a escalação do Alex também foi para bater pênaltis, que é um exime batedor de pênaltis também, mas infelizmente errou. E o Naís também, ele está ali na relação dos 10 melhores batedores, por isso ele foi escalado. Presidente, qual é a emoção aí? A emoção é indescritível, porque na realidade é algo inédito para o futebol do Piauí, né? A gente poder elevar a autoestima desse povo tão sofrido, tão carente de coisas boas. E o River está podendo proporcionar isso através desses atletas, através da sua diretoria. Então a gente fica muito feliz. Tivemos um período do River de um entre-safra, mas eu acho que hoje nós temos orgulho de dizer que somos riverinos, orgulho de dizer que estamos participando desse momento histórico do futebol piauense. Você, como eu, que somos tricolores, nós estamos no esse, nós estamos no melhor momento da vida da gente como esportista. E aí E aí E aí E aí Obrigado.